Sucesso, sucesso e mais sucessos, então tome músicas Música Rain on me I didn't ask for a free ride I only asked you to show me a real good time I never asked for a rainfall At least I showed up, you showed me nothing else Falling down on me Water and I can't believe Falling down on me I'm ready to ring for me Rain on 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 me O sucesso não passa Música Música O que é isso? 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 O que é isso?